Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido e muito importante para nós nesses dias. Hebreus 11, verso 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vêem. Eu acredito que a ferramenta para esse tempo, para superar toda essa crise e todos os seus desdobramentos e todas as frentes de batalha, que para mim só está no começo, é a fé. Nós vamos precisar agora, como nunca, exercitar a nossa fé, a dependência do Senhor, a confiança na providência, na misericórdia, a confiança no poder, na ação miraculosa, benevolente de Deus, a confiança nos seus livramentos, a confiança na sua santíssima palavra. E acredito que muitos irmãos vão comprometer sua fé nesses dias, vão esmorecer, vão ser abalados, se eles não guarnecerem sua fé, se eles não colocarem seus olhos no Senhor. Agora, como ter uma fé robusta? Como ter uma fé inabalável nesses dias? Como ter uma fé que nos traga recursos para atravessar tudo isso de pé? A fé é fruto do conhecimento do ser de Deus e das suas promessas. É a hora de nós irmos para a santa palavra de Deus, nos debruçarmos nas Escrituras e para nós conhecermos tudo o que Deus diz ao nosso respeito. Quando você estuda a Bíblia e você conhece quem Deus é, seus atributos, suas características, as obras de Deus, o que Deus faz e as promessas de Deus para nós, para o seu povo, para a sua igreja, a fé nessa hora é fortalecida, é dilatada. Então, quando vem o dia mau, a adversidade como essa que está aí agora, o coronavírus, nós sim tememos, nós sim nos assustamos, mexe conosco. Entretanto, nós continuamos fortes, nós continuamos firmes, sólidos e nós não abalamos ao ponto de ruir ou cair. Por quê? Nós sabemos quem está no controle de tudo. Sabemos o poder que esse que tem o controle de tudo tem. Sabemos a dimensão do seu poder, da sua sabedoria. E sabemos o amor que ele dispensa para o seu povo, para a sua igreja, que sou eu e é você. E nós também sabemos aquilo que ele prometeu, suas promessas, o que ele prometeu para o seu povo. Isso gera em nós confiança, gera em nós segurança, gera em nós até paz, gera em nós fé. E essa fé em Deus e nas suas promessas, nos fortalecerá nesses dias e nos ajudará a atravessar todo esse período. Então, meus irmãos, a ferramenta necessária, essencial para esses dias é a fé. Recorra à palavra de Deus imediatamente. Vá até ela e redescubra quem é Deus, seus atributos, quão grande, poderoso, santo, o quanto nos ama e tudo o que ele prometeu para nós em dias como esse. Você vai ver que esse sentimento seu de abatimento, prostração, de medo, se transformará em alegria, em ousadia e em esperança. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto